Tudo bom, pessoal? Hoje é domingo, eu passei aqui no escritório, eu tô até mais despojado pra pegar alguns documentos. Amanhã eu quero fazer alguns trabalhos fora do escritório de manhã cedo, então eu passei aqui hoje pra pegar e resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês. Essa história das pessoas, dos brasileiros que foram presos, muitos brasileiros, eu acho que foram 14, o número é 19, mas na verdade eles estão atrás de 25, que faziam parte de uma quadrilha, vamos chamar assim, de uma organização onde eles faziam, falsificavam documentos pras pessoas trabalharem no DoorDash e no Uber, fazendo deliveries, dirigindo pra essas pessoas. Enfim, a gente já vem vendo isto há muito tempo dentro dos Estados Unidos. Essa história de social security falso já vem sendo denunciada e falada há muito tempo dentro dos Estados Unidos. Se vocês for olhar 10, 12, 15 anos atrás, era muito comum as pessoas venderem isso. Infelizmente. Elas vendiam, falsificavam o social, pra que as pessoas pudessem arrumar emprego e criar uma vida paralela. Falso. Só que as pessoas, obviamente, a polícia e as autoridades, tanto também a polícia quanto o DHS, já estavam de olho nessas quadrilhas há muito tempo atrás. Eu me lembro, uns 10, 12 anos atrás, uma pessoa entrou no meu escritório e ela me disse que ela já estava trabalhando dentro dos Estados Unidos e ela tinha um social que ela tinha comprado por 80 dólares. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a história do preço. Não sei quanto custa, não sei quanto funciona, nunca me envolvi com isso e nem quero saber desse tipo de situação, mas eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês refletirem sobre uma outra questão. Muita gente sai do Brasil na expectativa de chegar nos Estados Unidos e arrumar um trabalho digno. Eu escuto isso há anos, muitos anos, quase 20 anos. As pessoas querem sair, querem buscar um emprego melhor, uma vida melhor, pra dar pros filhos e tudo mais. Mas eu pergunto pra você, qual que é a dignidade da pessoa sair do Brasil pra cometer um crime num outro país comprando documentos falsos e vivendo nesse underground? Ela quer dar uma vida melhor pros filhos, mas será que ela tá dando mesmo uma vida melhor pros filhos? Porque ela pode ser presa a qualquer momento, ela pode cair num golpe a qualquer momento, ela pode se expor a qualquer momento e toda essa história de que eu quero dar uma vida melhor pro meu filho, na verdade, eu acho que é uma grande ilusão que ela cria pra ela mesma. E aí eu vou ainda um pouco além pra vocês, quando eu falo muitas vezes aqui, eu já disse pra vocês muitas, muitas, muitas vezes, e eu vou dizer mais uma vez aqui pra vocês. O Facebook, o YouTube, o Instagram, eles são ferramentas que automaticamente dão à pessoa que abrem uma conta ali, um diploma de graduação, de mestrado e doutorado. Quem tá ali, ela nunca, pode nunca ter sentado num banco de faculdade, nunca ter pego, sequer tocado num diploma de faculdade, mas ela se intitula mestre, doutor e expert em todos os assuntos da galáxia. Qualquer assunto que você conversar com ela, ela é sensacional. A ponto de poder te ensinar, te dar cursos, te vender orientações sem sequer ter habilitação pra isso. Ela não tem ideia do que ela tá falando, mas ela tá ali na rede social, e a rede social criou em volta dela aquele mundo ideal pra que você se motive a comprar aquele produto que ela tá vendendo. Muita gente se ilude com a vida nos Estados Unidos, achando que aqui nos Estados Unidos é tudo muito tranquilo, muito sossegado. As pessoas acordam às 11 da manhã, vão dormir às 4 da tarde, saem do trabalho, vão pra academia, e aí tem tempo de andar de carrão, tem tempo de comprar casas, tem tempo de passar finais de semana na praia. Eu morei em Miami muitos anos. A minha casa, quem teve a oportunidade de conhecer, ficava a 3 quadras da praia, 3 quadras. De uma das melhores praias, inclusive, ali, da região de Miami. Eu acho que eu fui na praia umas 15 vezes, em talvez 8 anos. Não dá tempo. As pessoas acordam de manhã cedo, dormem tarde, às vezes trabalham 15, 18 horas por dia, trabalham no escritório, trabalham em casa, tem produção. Funcionário nos Estados Unidos custa muito caro. A vida nos Estados Unidos custa muito caro. E o emocional dentro dos Estados Unidos custa muito mais caro do que tudo isso. E eu tento passar isso nos vídeos pra vocês há 5, 6, 7 anos aí. Eu tento dizer a mesma coisa pras pessoas entenderem. Não é da forma com que isso é vendido. Você achar que você vai entrar nos Estados Unidos com visto de turismo e vai contar uma história da imigração. A imigração vai engolir essa sua história, vai permitir que você entre. E aí depois, dentro dos Estados Unidos, você vai dar um jeitinho e vai sobrevivendo e vai estendendo status e vai mudando status e vai vendo o que acontece. Você já começou errado. Vai custar muito mais caro pra você manter essa história. Existem outras possibilidades? Claro que existem. Você pode tentar um visto direto do Brasil. pode tentar se estruturar, como eu venho falando muitas vezes há muitos anos pras pessoas. Eu venho dizendo há muitos anos isso pras pessoas. E muitas pessoas que estão nos Estados Unidos há 15, 20 anos falam a mesma coisa. Mas, infelizmente, o ser humano gosta de escutar aquilo que eles querem escutar, que é o mais confortável, que é o jeitinho. Ah, como é que dá pra fazer mais fácil? Ah, mais fácil é assim. Então vamos pelo mais fácil. Eu tive aí há umas duas, três semanas atrás uma pessoa que entrou em contato comigo falando assim Olha, Daniel, eu quero aplicar este visto. Eu falei assim, olha, este visto pra você não é o adequado. O melhor pra você é este outro aqui. Não, mas eu quero esse. Falei, bom, então tá bom. Então eu não me aplicarei este visto pra você. Porque eu não acredito que este será o melhor pra você. É a mesma coisa que você chegar pra um médico e falar assim Olha, eu tenho uma dor de cabeça e eu quero tomar um, sei lá, um anti-inflamatório. Eu quero tomar um antiviral. Não, mas isso não é o que você precisa pra dor de cabeça. Dor de cabeça você vai tomar um Tilenol, uma Dorflex, uma Neosaldina. Não, mas eu quero tomar aqui um Bezetacil. Mas isso aqui vai te trazer efeito colateral, não vai funcionar, não vai tirar a sua dor de cabeça. Não, mas eu quero tomar um Bezetacil. Se o médico for idiota, ele vai aplicar pra ganhar dinheiro. Não é o tipo de trabalho que eu faço. E o que eu tenho visto muito as pessoas fazendo. Elas querem buscar aquilo que elas olharam no YouTube, escutaram de uma pessoa que não tem a menor ideia do que ela tá falando. Ela não tem capacidade técnica pra falar sobre aquilo. Ela não tem experiência. Ela não tem sequer autorização pra falar sobre aquilo. Mas ela fala. Por quê? Porque traz dinheiro. E infelizmente as pessoas escutam. E quando elas escutam é onde começam a ter muitos problemas. Nós tivemos dentro do escritório, nas duas últimas semanas aqui, três clientes que vieram de outros lugares, onde eles pagaram por algo que não foi entregue há mais de um ano. E essas pessoas vêm reclamar pra gente. Olha, meu Deus, o que dá pra eu fazer? O que eu posso fazer? Bom, era melhor que você tivesse feito antes. Porque há muito tempo você já deveria ter olhado. Se aquela pessoa sabia o que ela tava falando. Se aquela pessoa era capaz de produzir aquilo que ela tava falando. Se aquela pessoa tinha capacidade técnica de assinar por aquilo que ela estava falando. Porque se ela não tem capacidade técnica, ela não vai te entregar o que você quer. Ou ela vai terceirizar. Ela vai colocar o trabalho pra uma outra pessoa e essa outra pessoa vai executar sem mesmo ter falado com você. Gente, eu venho falando isso pra vocês há muitos anos. O mercado, isso se tornou, toda essa história de rede social se tornou um grande mercado. Principalmente na questão da pandemia. Você fala o que as pessoas querem ouvir e elas vão comprar aquilo que agradou o ouvido delas. E não aquilo que é específico pra elas. E não aquilo que elas param, pensam e veem, enxergam. De verdade, não com o coração, mas com o raciocínio, com o cérebro. Imaginando que talvez não seja tão fácil assim quanto elas imaginam. E aí, chegam nos Estados Unidos e se tornam reféns. Porque a partir do momento que você entra nos Estados Unidos com um visto errado, com uma autorização errada, mentindo na imigração, você se torna refém dessas pessoas. Porque basta elas jogarem o dedo na sua cara e dizer assim, olha, você fica quieto, porque senão eu vou te denunciar. E na hora que elas fazem isso, você realmente fica quieto. Porque você se mudou pros Estados Unidos com toda a sua família. Porque você fez todo o seu planejamento, pegou todo o seu dinheiro, você vendeu tudo pra estar num lugar e você não quer colocar isso em risco. Então você acaba engolindo uma série de outras situações que, na minha opinião, são totalmente desnecessárias. Pense direitinho, planeje. Tenta refletir direito quem é que tá te passando uma informação. Se essa pessoa realmente sabe daquilo que ela tá falando. Se ela realmente é aquilo que ela tá dizendo. Se aquilo lá é real, né? Se aquilo ali realmente vai acontecer. Se ela tem experiência naquilo que ela tá dizendo pra você. Qual é a vivência dessa pessoa dentro dos Estados Unidos pra te dar um aconselhamento sobre como é a vida dentro dos Estados Unidos. Qual é a capacidade técnica daquela pessoa pra dizer pra você o que pode e o que não pode ser feito, né? Tudo isso é muito importante pra você evitar uma série de dores de cabeça que a gente tem visto acontecer há muito tempo. E aí, infelizmente, essas pessoas acabam se envolvendo em grupos de WhatsApp, que eu já falei dez vezes que eu sou contra. Grupos de Facebook, que eu já falei que eu sou totalmente contra. As pessoas, ah, não, mas eu tô ali só pra escutar. Você tá ali pra escutar seu nome, tá ali, seu telefone, tá ali. Na hora que essa gangue cai, você tá ali também. Eu já peguei, já fiz vídeo aqui dizendo pra vocês que na hora que nós puxamos o foia de uma família, tinha 32 números de telefones ali numa lista de WhatsApp. E aí? E se seu número estiver ali? Na hora que você aplicou seu visto de turismo, seu número está ali. Você colocou seu número, você colocou seu e-mail, você colocou as suas redes sociais ali na aplicação do seu DS-160. É um minuto pra eles colocarem uma flagra. Ele só copia o número do seu nome ali no sistema. Opa, esse número aqui é do José. Vamos botar uma flag no José, porque ele tava nesse grupo aqui, esse grupo aqui tava cometendo crimes. Pronto. Cabou. Tudo aquilo que você planejou lá pra frente. Redes sociais hoje são terríveis pra essas pessoas que principalmente querem achar os jeitinhos. O DHS sabe quem fala real e quem não fala real. O DHS monitora muitas redes sociais de muitas pessoas e só os tolos acham que eles são idiotas e não fazem isso. Já disse isso um milhão de vezes pra vocês. Querem fazer? Querem mudar de país? Querem sair do Brasil pra ir a qualquer outro país? Estados Unidos, algum país da Europa, Austrália. Austrália que é super bacana, gosta pra caramba da Austrália. Começa do jeito certo. Não tente sair do Brasil e trazer o Brasil dentro de você. Se você quer sair do Brasil, que é um país que eu amo e gosto muito, mas infelizmente é um país viciado, contaminado por muitas questões, não leve essas mesmas questões pra esses outros países, porque você vai sofrer do mesmo jeito, talvez até pior. Tá bom? Grande abraço, boa semana pra todos vocês. Abraço.